Essa disciplina surgiu nos Estados Unidos, na Califórnia, nos anos de 1970. A ideia era ajudar pessoas a conseguir maior excelência na vida, resultados, felicidade, crescimento pessoal e profissional. E um dos pontos muito importantes que a neurolinguística descobriu, que fazia parte das estratégias de sucesso das pessoas realmente excelentes, é que elas sonham grande. Sim, basta elas começarem a ampliar a dimensão do seu pensamento e a dimensão dos seus sonhos, os resultados começam a crescer, começam a acontecer. Portanto, as grandes revoluções tecnológicas do mundo, as grandes construções, sempre começaram com o sonho de alguém. Um dos grandes nomes que revolucionaram a indústria no início do século XX foi Henry Ford. E ele, com seus modelos novos para toda uma época que marcaram a sua presença, ele costumava dizer, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você estará certo. Por isso é muito importante você saber algo a respeito de limites. Quando nós temos uma ideia de que a nossa capacidade só vai até certo ponto, ela realmente só vai até aí. Ela fica estagnada neste ponto. Se você pensa que pode ir um pouco mais, nos seus estudos, nas suas notas, nos seus resultados, normalmente você consegue ir além. E é muito interessante lembrar um exemplo histórico. Muitos navegadores não foram adiante com as suas possibilidades de conquista porque tinham medo que as suas embarcações, seguindo além de um limite imaginário, caíssem no vazio. Eles não sabiam que a Terra era redonda. Imaginavam que a Terra, sendo plana, teriam então um final e eles se projetariam no nada. Até que, no século XVI, Fernão de Magalhães iniciou a sua primeira expedição de circunavegação da Terra, descobrindo que a Terra era redonda. Para muita gente, ignorar acaba sendo um grande limite. Quanto mais tivermos conhecimento, maior será a nossa possibilidade de sonhar grande. É interessante observar como alguns treinadores de circo fazem para adestrar elefantes. O elefante bebê é preso numa corda que amarra a sua patinha a uma estaca. Essa estaca é suficiente para prendê-lo apenas enquanto ele é bebê. Quando ele cresce, já adulto, ele teria força para sair daquele lugar, mas ele cresceu acreditando que não era capaz. Todas as vezes em que nós imaginamos que não podemos, de fato, o nosso sonho se diminui e se mutila. Se você pensa e sonha alto, você cresce. E quanto maior é o seu sonho, maior é você.